Então, Júlio, por ter vindo de um país diferente do Brasil, é um ambiente totalmente diferente, principalmente no vestiário. No Brasil, os jogadores são mais, digamos assim, mais gente boa, e lá é o pessoal mais frio, e essa foi a maior diferença que eu tive quando eu vim pra cá. Eduardo, eu cresci vendo o Romário jogar, o Ronaldo, então acho que esses dois foram a referência pra mim. Acho que a mistura dos três, a mistura dos três dentro de uma competição como a Libertadores, é importante, esses três, esse esquisito que foi citado por você. Jeff, acreditamos sim no trabalho do Roger, ele tá fazendo um trabalho muito bom aqui no Grêmio, tem um grupo muito bom, e todos que estão aqui estão acreditando muito que esse ano a gente vai conquistar muitas coisas. Pra mim foi uma emoção grande, né, de se tratar de um grande clube do Brasil, e o Grêmio abriu a porta pra mim, espero junto com todos conseguir títulos esse ano. Aqui eu tô pegando o Bar, o Bar já tá entrando na frase, vou passar um tempo e já começo a pegar as ilhas aqui do Sul. Já quando eu joguei um campeonato infantil em São Paulo, e o Grêmio tava, o Grêmio mostrou interesse na época, eu acabei indo pro Corinthians pra ser mais perto, pra estar em São Paulo, mas eu queria, na verdade, ter vindo pro Grêmio, é uma história que eu contei até quando eu cheguei aqui. Quero ser campeão da Libertadores jogando por um time no Brasil, já joguei pelo, já cheguei a disputar pelo Corinthians, mas não campeão, joguei alguns campeonatos no Corinthians, mas ser campeão da Libertadores por um time jogando no Brasil. Pelo Grêmio, eu acho que o gol de empate contra o, não, o gol do Flamengo, eu acho que foi o mais bonito até agora. Eu acho que os garotos no Brasil já crescem com esse sonho, né, apesar de ver muitos jogadores na TV quando você é pequeno, eu acho que já cresce na alma do menino do Brasil, né. Daniel, esse apelido veio do Bobô, o atacante do Bahia, meu padrasto era muito fã dele, e acabou colocando esse apelido em mim. Muito bom, muito bom, é um jeito diferente de ver futebol, um futebol moderno, um futebol que tem tudo pra crescer. Cara, a sensação é muito bom, principalmente quando jogamos em casa, a torcida sempre apoiando, a torcida sempre lotando o estádio, é muito bom. Eu agradeço a todos pelas perguntas, mandar um recado pra vocês, que esse ano a gente está junto, e a gente espera que vocês, cada jogo mais lotem o estádio, nos apoiem, pra falar a vocês que a gente está junto. Obrigado.